Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Tem tempo que não faço gol, e era uma ocasião importante para eu marcar. A declaração explica o choro de Palácios após o empate em 0x0 com o Grêmio, na noite da última quinta-feira. O resultado não foi considerado ruim por grande parte da torcida vascaína, mesmo com o Vasco tendo a chance de garantir os três pontos nos acréscimos em São Januário. É com esse lance que o chileno não se conforma. O meio acertou o travessão nos minutos finais e não acreditou que a bola não entrou. Foi as lágrimas e explicou por que deixou o campo tão abalado. Eu fiquei triste pelo que aconteceu no final do jogo, acho que eram três pontos importantes pra gente, e eu errei o último lance. Venho trabalhando há muito tempo para poder fazer um gol, errei e fiquei emocionado, por isso meus companheiros vieram me consolar, disse Palácios. E recentemente, o site turco, com o Rie, publicou que o atacante Alex Teixeira tinha acertado a sua transferência para o Palmeiras e seria anunciado em breve pelo time paulista. A informação repercutiu muito na imprensa de São Paulo. Diante disso, a Rádio Bandeirantes, entrou em contato diretamente com o empresário do atacante para apurar a respeito da situação. O agente do atleta desmentiu a informação e deixou o futuro em aberto neste momento. Como o gigante da colina será vendido para a 777 Partners, os torcedores do Vasco comemoram bastante a informação, porque acreditam que o jogador pode ser contratado para o Cruz Maltino ainda nesta temporada, tendo em vista que a companhia norte-americana promete gastar pesado no futebol. E você torcedor? Diga nos comentários se você acha que Alex Teixeira seria uma boa pro Vasco. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!